Eu na vida sou esse menininho do meio, completamente, olha a cara delixante, eu sou muito madrosa Eu todinha, gente, é um menininho, já tá desmaiada, você vê que ele envergando os olhos, retorna ou não retorna à vida Eita, acabou meu filho, pode acordar, o menininho tá ali, duro assim, igual eu Eita, olha a loucura, desceu do carro em carro movimento ali, eita, pessoal doido, nossa, você viu o mortal que deu E eu achando que nem tinha meu número, gente, o meu é 44, me diga se tem o seu número aí nos comentários, achei o meu E o Natal que não estava muito agradável para ser o Papai Noel, mas tadinho, né, às vezes foi entregar para o bairro, simplesinho ali os presentes Não posso rir Olha o Batman, vamos ver o que ele é capaz Deu duas seringadas ali dentro do balão congelado, preto E o que mais, meu amigo, quebra agora, quebra, 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 quebra Quebra